Bandeira, 99 foi um ano que a Colombo inventou e inovou bastante, não foi? Com certeza, nós jamais deixamos de fazer promoções para que os nossos clientes andassem sempre bem vestidos, tivessem excelentes formas de pagamento e saísse daqui satisfeito comprando roupa com qualidade. Previsões para o ano 2000. Vamos falar primeiro de Réveillon, que é onde começa a coisa. Depois você vai ter que entregar um pouquinho do que vocês vão fazer aí no ano que está chegando. Aqui tem toda essa linha que você pode usar no Réveillon, não é isso? É, uma linha gostosa para Réveillon, você sabe que não se usa só branco agora, né? Joga um pouquinho de bege. E a gente tem aqui diversas opções, Paulo. Polos a partir de R$15,90, como essa aqui branca. Temos polos de R$19,90, retilínea, olha, uma linha maravilhosa, de R$39,90. Tem branca e tem bege. Tem branca e tem bege. Tem bermuda cargo, bermuda branca, com prega, sem... Kit de três camisetas, ó, já vai uma branca básica, que já é para passar o Réveillon também, R$19,90. Então você tem muitas opções para começar o ano, certo? Tem, tem muita opção, quer dizer, para você ficar bem vestido, ficar à vontade, gastar pouco, que é o que interessa, né? Forma de pagamento continua. Acima de R$100,00, três vezes sem juros. Acima de R$150,00, cinco vezes sem juros. Moleza. Aqui, ó, camisa agora. Camisa, fio tinto, manga curto, longa. Aquele preço de R$99, R$19,90. Aliás, é o preço de R$98 também, não é isso? Foi também. Não mexeu, não é isso? Foi também. Eu lembro um pouquinho, ó, vamos passando aqui, porque você tem toda a linha social, tem os ternos, tem as gravatas. E aqui, ó, calça. Calça para você ficar à vontade, porque, ó, vou mostrar para você, sarja bem macia, vou abrir, tá vendo? Uma sarja muito gostosa. Aqui, a tradicional, cinco bolsos, é isso? É isso, tem cinco bolsos, com prega, modelo cargo, R$29,90. Quanto cada calça? R$29,90 só, calça de sarja. Legal, tá gostando? Vamos passar. Tem o kit aí, né? Tem o finalzinho do kit? Tem, tem, tem sim, porque o kit é uma coisa tradicional da Colombo, a gente veste dos pés à cabeça, dando uma baita economia para quem quiser se vestir completo. Então, aqui, você vai comprar, vamos falar, a maneira terno. Terno que pode ser o microfibra, pode ser o tropical importado ou o gabardini, mais a camisa social, gravata de seda pura italiana, cinto de couro e sapato de couro. As cinco peças, R$199,90, cinco pagamentos de R$39,98. Gostou? Super facilitado. Você tem uma festa ainda para isso, você precisa badalar? Começa dois mil, já novinho. De kit. De kit completo. Você quer só o terno? Aqui, vou tocar microfibra, é isso? Microfibra, o Paulo. Bom, vocês fizeram loucuras com microfibra. Fizemos e vamos continuar fazendo, porque isso está sendo um sucesso. As pessoas, realmente, pela qualidade e pela beleza, não conseguem levar um só. Leva o segundo, a gente dá aquele descontão. R$149,90 o terno de microfibra. Certo. A primeira peça. O segundo, 50% de desconto, R$74,95. Aqui do lado tem Super 100, tem céu ou modal, é isso? Isso, vamos falar agora do que se tem de mais nobre de tecido. R$199,90. O Super 100, tem céu ou modal. E comprou mais um, 50% de desconto, R$99,95 o segundo terno. Colombo, olha, dia 26 e dia 2 de janeiro, no Domingão, eles estão esperando você também. Tem os principais shoppings de São Paulo, tem no ABC, Osasco, Guarulhos, Continental, Brasília, para você que está assistindo o programa aí na cidade de Brasília. E nova loja na rua São Bento 67 e também no Shopping West Plaza, que é essa loja aqui que a gente está gravando, certo? Isso daí. E confirmando também que as pessoas podem passar aqui para fazer suas trocas de Natal. Vai escolher com calma. Vamos fazer as trocas e, gente... Se preparar para o Réveillon. É isso aí. 3-1-15-16-40. 3-1-15-16-40 é Colombo.